Sim, meus amores, eu vim mostrar pra vocês a minha panela. Na verdade, eu não vim mostrar minha panela porque ela já tá comigo mais de um ano. Lá no Instagram eu sempre tô postando alguma coisinha, algum recheio feito nela. Mas aqui no YouTube eu vim gravar no intuito de ajudar ou dar uma dica. Porque assim, quando você compra... Essa panela, esse formato meu aí não é uma marca não, tá? É o formato da panela, o encaixe dela. Então assim, nas duas primeiras vezes, como tudo na vida, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade, como tudo na vida. Então a gente demora um pouquinho pra adaptar. Na terceira vez, já não queria saber mais de outra coisa. O primeiro truco, praticamente já mostrei no vídeo, é misturar todos os ingredientes separados. Por exemplo, eu misturei leite condensado, leite em pó, o chocolate em pó. Pode ser leite em pó também, depende do seu recheio. E, enfim, misturei os secos com os molhados. Creme de leite, leite condensado e o chocolate em pó. Feito isso, reservo ali e vou picar o meu chocolate. O meu recheio de brigadeiro, ele vai chocolate em barra. Então você vai picar ele, pedacinhos bem pequenos, por conta da espátula, pra não estragar a tua espátula, não ter nenhum problema. Certo? Feito isso, a gente vai agora montar, a gente reserva esse do ladinho aqui e vamos montar o nosso motor da batedeira. Aí vem o segundo truque. É bom você montar sem recheio nenhum. E depois testar pra ver se não tá fazendo nenhum barulho. Antes de colocar recheio, você ligar lá na máquina, na batedeira, lá e botar tudo direitinho. Por que que eu passo um pouquinho desse recheio assim na lateral? Justamente por isso. Pra eu ver um correio ali, deslizar tranquilo, sem fazer nenhum barulho. Se mesmo assim fizer um barulho esquisito, é porque você montou errado ou tem que apertar ou folgar um pouquinho mais. Porque se você aperta demais também, dá problema. Certo? Testei ali as minhas espátulas, lembrando que na hora da montagem, essa parte, a parte da espátula fica de um lado, virado num sentido contrário. Tá? Uma fica de um lado, a outra fica de outro, vocês entenderam? Vou mostrar pra vocês aí agora no vídeo. E depois você montou, gente, coloca o recheio dentro e seja feliz. Brincadeira, gente. Vou mostrar pra vocês aí como fica. Ó, eu tentei mostrar ali que fica uma espátula virada por um lado e no outro sentido, a outra fica virada por outro lado. Certo? Aí eu coloco o recheio até a marca. Se você colocar até a marca, a sua panela só vai sujar até a marcação. Se você colocar um pouquinho a mais, que foi o meu caso, e vou mostrar pra vocês lá na frente, porque eu tinha muito brigadeiro pra fazer nesse dia. Então ela sobe um pouquinho mais, acaba sujando e ressecando a lateral. O que não atrapalha muito, mas não recomendo vocês fazer isso não, tá? Feito isso, eu coloco agora a metade do nosso chocolate, porque eu dividi a receita, a outra parte eu vou misturar na mão. Quero ver se vocês conseguem ver o brilho do recheio da panela mexidoura para esse aqui. Ó, esse aqui eu tô fazendo na mão, né? Ó. Ah, tá brilhando, tá brilhando, mas é diferente. Se eu pegar, meter uma colher ali, vocês vão ver o brilho. Peraí que eu vou parar isso aqui. Ó, vou parar a panela. Vou meter a colher. Quero mostrar pra vocês a perfeição do recheio feito na panela mexidoura. Agora eu vou fazer o mesmo com essa aqui. Calma, deixa eu só misturar aqui pra não grudar no fundo. Vou parar, depois eu fui lá, né? Quero mostrar pra vocês a diferença. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu mexer aqui, porque tá sujo com o outro. Ah, não sei, mas eu percebo, assim, que tem uma diferença. Que vendo a colher, depois dele gelado, eu percebo que tem algo diferente. Não sei se você consegue ver aqui, né? Ah, mas eu tô apaixonada por essa panela, gente. Eu não uso ela muito, porque pra usar ela tem que ser um bolo todo o mesmo recheio, ou vários bolos do dia. Tipo assim, de das mães, de dos pais, essas coisas assim. Que eu vou ter que fazer só dois recheios no cardápio, sabe? Mas, mesmo assim, por exemplo, hoje eu tô fazendo cinco receitas de brigadeiro. Eu tô finalizando um pouco aqui, porque não coube toda lá. Mas, porque lá eu uso quatro receitas de brigadeiro, né? Então, eu fiz a mistura toda. Coloquei lá até a marcação. E tô finalizando aqui. Agora eu consigo ver o ponto, só de olhar. Ai, tá pulando. Olha, coisa que a mexedora não dá. Essa aqui tá começando a pular. Quando não é o leite condensado que você tá acostumado, que você tá acostumado não, porque tem leite condensado que pula muito, né? E é o caso dessa marca aqui. Mas o Itambé e o Moça, eles não pulam assim muito, não. Pelo menos aqui em casa eu sinto a diferença. A minha ideia aqui é finalizar esse misturando aquele, pra ter toda a mesma textura. Prontinho, nosso recheio está deliciosamente pronto. E agora é só pegar uma espátula, algo pra você também não queimar sua mãozinha linda e maravilhosa, que Deus lhe deu. E aí você vai raspar esse mexedor aí, mas sem se preocupar em tirar todo o brigadeiro, porque depois você tira lá no prato, tá? Tira só o excesso, pra não sair pingando pela casa ou pela bancada toda. Procura um prato, coloque. E aí agora o que você vai fazer? Lembra que eu falei com vocês que sobe um pouquinho? Então, esse pouquinho aí, bem na beiradinha, ele fica um pouquinho duro, porque ele recebeu muito mais calor, porque ele estava separado. Mas aí não tem problema, você faz como eu estou fazendo agora, raspa. Mas gente, não aconselho vocês a colocarem uma quantidade a mais, não. É que acabou caindo um pouquinho a mais, e eu não queria ficar tirando. Mas o legal é você colocar só na marcação que está ali da panela, tá? E aí você vai misturar bem misturado, pra poder juntar e derreter esse aqui, deu uma ressecada e subir pra misturar ali. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus, dá vontade de comer de colherada quando está quente, de colherada quando está frio. Eu não sei qual vai dar mais vontade de comer. Enfim, esse aqui foi o que eu misturei na panela. E aí, como eu quero uma camada uniforme no bolo, depois que eu colocar, eu vou misturar para os dois se abraçarem ali, né? E assim, e para os bolos, o mesmo recheio. Certo? Raspa bem raspadinho, porque leite condensado e creme do leite está muito caro, minha gente. Está caro demais. Chocolate barra, então, nem se fala. Pelo amor de Jeová. Raspa bem raspadinho, minha gente. Raspa, 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 e depois se ele arraspa, ainda deixa um pouquinho lá na espada, aquele mais seco e não dá para botar no bolo, raspa e deixa ali para você saborear depois, porque eu faço isso. Sabe aquela partezinha, às vezes, que gruda um pouquinho? Aí, no finalzinho, eu sempre deixo ela para mim. E por isso que a gente vai ganhar uns pezinhos, vai ganhar uns quilinhos a mais, porque de pouquinho em pouquinho, a gente ferra um pocão. Olha, ali, eu não estou misturando, está vendo? mas quando eu vou colocar no bolo, eu divido no meio, então, eu acabo pegando de todo mundo junto. Feito isso, minha gente, está delicioso, está bom demais, o que vocês vão fazer agora? Colocar um saquinho em cima e levar para esfriar. Eu estou com pressa, porque a minha massa de chocolate, já sei ontem, dos dois bolos, lembrando que o de 25 só vai uma camada, e o grande de 50 fatias vai todinho de brigadeiro. Agora, vamos ver ele depois de frio, ver como ficou. Tirando esse saco de cima, depois do frio, percebe que ele ficou umidade de cima? Claro, subiu o vapor, bateu no saco e ficou ali. Mas, olhe bem, gente, repare muito bem nessa cena, nessa imagem, olha isso, oh, que delícia, olha isso, gente, oh, meu Deus. Gente, o brigadeiro é muito bom, né? Claro que eu, no momento, já prefiro mais algo com mais fruta, mas o brigadeiro, ele não perde espaço, né? Se eu tiver que escolher um bolo para mim, para fazer no meu aniversário, eu vou escolher um bolo com frutas, mas o brigadeiro sempre será brigadeiro, né, gente? Não é aquela coisa que você quer comer o dia inteiro, mas brigadeiro é brigadeiro, gente, olha isso, olha essa cena, olha essa cena, que maravilhosa, brilhosa, cremosa, e outra, não para por aqui, que na minha montagem, eu sempre coloco mais chocolate picadinho, para ter aquela surpresinha do cliente, sabe? E aí, vocês gostaram? Se gostou, deixa aquele like. Não deixe de se inscrever no canal, para que eu possa voltar com mais vídeos, com mais dicas, eu gosto muito quando vocês deixem comentários também. Esse aqui foi um outro dia, um outro recheio, o mesmo recheio, mas para outro bolo, e vejam isso, minha gente, pelo amor de Deus, é muito bom demais, né? Então, gente, fico por aqui, beijo, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da minha apostila antiga, porque tem muita gente perguntando por ela, certo? Beijinho, beijinho, tchau, tchau! 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 Tchau!